Esse foi o doi que vai passar sem... É o que vai passar? É? Que? Que dado? Que dado, papá? Que dado? Que dado? Os cohetes não vivem na abaixo da queda, os cohetes vivem na abaixo da... Que dado? 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 Começá-te! O que é? Que bastão? O ver, o ver! Papá, você não... É sim! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que as pessoas estão sendo aceites no mundo. A voz está sem-o I'm a ship online. All systems are reserve power. Sage, locate the Equinox. Negative. Equinox no look depleted. All long-range communications disrupted. I must find the Equinox. No. New userizers, interactive. Enemy analysis complete. Reconvexion. It's open! An exit. O que é isso? 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 O que é isso?